Um revólver calibre .22, outro de calibre .32, uma pistola do mesmo calibre, nove munições, 125 pinos contendo pasta base de cocaína, algumas porções do mesmo entorpecente, 18 buchas de maconha, 8 pedras de crack, celulares balança, identidade supostamente falsa e quase R$ 260. Tudo isso, segundo a Polícia Militar, estava com um homem que foi preso. Em Teoflotone. Mas o suspeito é da cidade de Almenara, no Vale do Jequitionha.